Todos têm um ponto de vista. O Maurício Brandão tem o dele. Ponto de vista na Difusora 95. Dentro dos valores que estamos conversando, eu gostaria de falar para você sobre cooperação. Cooperar. Operar simultaneamente, colaborar, ajudar, participar, auxiliar. Cooperação é uma achão conjunta para uma finalidade, um objetivo em comum. Cooperação é uma relação baseada entre indivíduos ou organizações, utilizando métodos mais ou menos consensuais. Não precisa de ser absolutamente consensual para que haja cooperação. Muitas vezes, nós temos algumas dificuldades que poderíamos resolver melhor de forma colaborativa. Problemas semelhantes, com soluções semelhantes, podem ser resolvidos de forma cooperada, de forma de cooperação. Porque isso é bom para todos. Nós conseguimos nos fortalecer através da cooperação. A cooperação pressupõe também que os indivíduos se preocupem com os outros e pensem no coletivo. Porque se não pensarmos no coletivo, nós vamos agir de forma individual. Nós vamos agir naquilo que é melhor para nós e não naquilo que é melhor para o conjunto. Nós temos que pensar na cooperação como uma ferramenta muito boa para quem tem consciência dos outros e percebe todos os outros ao seu redor. Você ouviu na Difusora 95, Ponto de Vista, com Maurício Brandão.